Boa noite Obrigada Senhor por ter tido a oportunidade de aproveitar este dia, agora peço que cuide do nosso sonho Que Deus ilumine seu sono e seus sonhos todas as noites, tenha um ótimo descanso Senhor, que a tua presença seja sempre uma benção inundando de amor, paz e luz o nosso caminho neste mundo Que a tranquilidade e a paz tomem conta de você nesta noite, tenha uma noite abençoada Que os anjos de Deus Todo-Poderoso formem um escudo protetor sobre você e o mantenha a salvo de todo mal, amém Boa noite Tchau